Se a frase é ruim... Não. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Baluti, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaisa Baluti, sejam muito bem-vindos. E a pedidos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção da Disney. Só pra explicar uma coisa rapidinho, eu sou de Manaus e moro atualmente em São Paulo. E esse vídeo tá sendo gravado em Manaus, que é onde tá a maioria das minhas coisas. Mas tem uns itens da minha coleção da Disney muito lindos que tão lá em São Paulo, então eu não vou ter como mostrar aqui, mas quem sabe eu não mostro quando eu voltar pra São Paulo no meu Snapchat, no meu Instagram, sei lá. Então aproveita e já segue aqui, ó, todas as minhas redes sociais. Se inscreve no canal e vem comigo conhecer a minha coleção da Disney. Eu não vou mostrar a minha coleção da Disney porque isso aqui basta. Tá feliz? Tô, hein? Então vamos! Começando pela parte dos livros, o jeito Disney de encantar os clientes, Disney, o segredo do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo. Pô, essa foto explosou no final. E tem esse daqui, que desses três foi o que eu mais gostei de ler, dos bastidores da Pixar. Aí eu comprei esse livro aqui, que se chama A Sister More Like Me. Oh, oi, irmã. Esse livro aqui, ele conta a história de Frozen. É pros pais lerem pra criança dormir. É pros pais lerem pra criança dormir. Meu plano é o quê? É guardar pra ler pros meus filhos, entendeu? Aí os meus filhos vão ler pros meus netos. Essa vai ser minha tradução de família. Não é de porra de joia de anel, não. Vai ser Frozen. Eu tenho também esse livro aqui, que é o livro do Carl Barks, que ele é todo em quadrinho. Ele conta a história da Disney de Natal, toda em quadrinho. Ou seja, Disney e Natal. Ai, cheiro bom. Não, é cheiro de página nova. Minha vida toda eu tive raiva desse cheiro, porque era cheiro de livro da escola. De livro da escola era muito... É, mas hoje eu gosto. E agora, os livros assim mais... Eu ganhei esse livro aqui de Papai Noel. Que é um livro que conta a história do Mark Davis, que foi, tipo assim, muito importante na era da Renascença da Disney. Aí tem, tipo, um monte de rabisco. Aí temos esse daqui, que é o meu xodó. Na verdade, todo filme, tipo, Disney e Pixar, eles sempre lançam esses livros que mostram, tipo, meio que o processo de criação. Eles mostram bem mesmo que o início da produção, assim, sabe? Então é muito interessante. Tem um monte de fato legal, curiosidades. Temos esse aqui, que é a minha bíblia. É um livro de colecionador e pesa mais do que a consciência de muita gente. E ele, literalmente, conta toda a história do Walt Disney. Ele conta desde o nascimento até como que começou a empresa, como que faliu, como que voltou. Óbvio que eu ainda não li esse livro inteiro, porque... né? Aí eu tenho aqui o Banco Imobiliário, versão Pixar. E, sinceramente, eu acho um saco o Banco Imobiliário, porque é aquele jogo que demora 12 anos. Eu gosto muito. Não, eu gosto, mas chega uma hora que enche o saco. Aí eu tenho presente personalizado de aniversário. Tem esse mega copo do BBH. Aí eu tenho alguns DVDs. Tarzan. A edição especial de Rei Leão. Universidade Monstro. Enrolados. Valente. Toy Story 3, o melhor de todos. A edição Diamante de Aladim. Procurando Nemo. A Bela e a Fera. Ai, esse aqui é meu queridinho. Amor da minha vida, Princesa o Sapo. Aí eu tenho essa coleção de DVD, que são os três filmes de Toy Story. Pocahontas, Revolucionária, Mulher, que não ficou com o Príncipe no final e arrasou. Up, Altas Aventuras. Jonas Brothers! Ai, meu Deus. Ratatouille. Bernardo e Bianca. Gente, esse filme é antigo e com certeza muitos de vocês nunca assistiram. Assistam, é muito legal. E mais um Procurando Nemo. E pra finalizar a parte de DVD, tem também esse box de colecionador da Pixar, que tem todos os filmes até Toy Story 3 e vem mais todos os curtas da Pixar também. Vocês sabem também que eu sou a doida do Lego, né? Então eu tenho três legros da Disney aqui. Agora indo pra uma parte mais legal, que são os bichinhos de pelúcia. Tenho esse Stitch. Esse aqui também. Por sinal, esse aqui veio diretamente da Disney de Hong Kong, que meu amigo me deu de presente. Aqui é a plaquinha. Aí temos Sebastião. Quando eu fui provar caranguejo, a Jéssica virou pra mim e falou assim, só vou te falar uma coisa pra tu mudar de ideia. Sebastião. Entendeu? Ela reclama que eu não provo as coisas, mas quando eu vou provar... Oi, tu irmã? Nala. Eu sou apaixonada pelo Tico ou Teco. Mas quem que é esse? É o Tico ou o Teco? Mas sei lá. Perry. Boa sorte, ele não está em investigação nesse exato momento. Será que ele tá sempre me observando? Sempre. Tem esse Mickey na versão Woody. Mas vai ser muito lindo! Temos. Tiana na versão Han. É o quê? Sapa Han? Gente, eu não tenho a Tiana na versão princesa. Vocês acreditam nisso? Meu aniversário é dia 7 de junho. É, e o meu é dia 11. Eu também adoro a Disney. Fica aí a dica. Só me usando. Claro. Esse aqui, pra quem não sabe quem é, é o Pascal de Enrolados, que é o amiguinho dela que fica aqui com a língua. Esse Mickey, eu acho ele muito sensacional. Esse Mickey é lindo demais. Ele é o Mickey na versão do Jack. Aí tem também... O Mickey marinheiro. É, daquele início da Disney. Ah, tá. Aham. Um dos melhores filmes Disney Pixar de todos os tempos. Toy Story. Eu tenho também o boneco mesmo do Woody e o do Buzz, mas eles estão comigo lá em São Paulo. Cara, agora. O Senhor Cabeça de Batata. A Jessica tem várias versões dele. Eu tenho aqui o Senhor Cabeça de Batata mesmo, que desmonta. Ah, sai isso, sai a orelha. Moço. Moço. Aí tem o Senhor Cabeça de Batata, R2D2. Coisa mais linda, sério. Olha isso aqui. E aí tem um presente que eu dei pra ela de Natal, minha. Sério, eu arrasei nesse presente. Estava na ala de criança de 0 a 3 anos, mas quando eu vi, eu fiquei... Caraca, a Jessica vai amar isso. Mas falando sério, eu sei que eu sou meio assim, meio... Mas quem que não ia gostar de um presente desse? Olha isso aqui. É o Senhor Cabeça de Batata, vestido de vários personagens do Star Wars. E eles ainda desmontam. Meu, eu nunca tinha feito isso. Mas aonde que foi isso? O cabelo dela sai, meio. Mentira. Meu. Olha o que dá pra fazer. Eu esqueci de mostrar pra vocês mais um Stitch, que a gente coloca sabão e ele faz bolhas. Bolhas, bolhas, minhas bolhas. Aí tem esse Mickey aqui, que é o Mickey mágico, que é lindo, icônico. Michael Sosky. Essa aqui é a minha turma do Universidade Monstros, barra Monstros S.A. A Universidade Monstros é mais legal. Eu também acho. Talvez o que eu vou falar agora pode acabar com alguma amizade. Ai, meu Deus. Mas, gente, eu acho que eu sou uma pessoa no universo que não gosta da Boo. Aquela criança que... Iguentiii! Iguentiii! Temos. Ih, Yoda. Eu tenho um Mickey de Jedi também, que eu levei pra São Paulo, pra ele me proteger. Paymax, versão super-herói. Tigrão. Meu, um tigrão bebê. Muito fofo. No Procura do Nemo, eu tenho o Bruce e o Nemo. Não. Não, não acredito. O Mickey é um homem, assim. Fish are friends, not food. Peixes são amigos, não comida! Na verdade, esse Wally, dá pra ver aqui, ó. Ele é também tipo um amplificador. Dava pra colocar música. Ah, é verdade. Tem esse Mickey muito lindo. Ele mexe a cabeça, ó. Que nem o Pato Donald. É. Eu tenho essa garrafa aqui, muito linda, que a Thaísa me deu. Que, fórum do Darth Vader. Gente, sério, eu dou os melhores presentes. Aí tem esse imã também, que, gente, sério... Aí tem também esses daqui que eu coleciono, mas eu só tenho quatro. Esse daqui também, olha que lindo, gente, sério. Não dá pra decidir qual que é mais bonita. Uma das minhas coisas favoritas foi que um amigo meu me deu essa Elsa. E a minha mãe montou a Elsa toda de formanda, quando eu me formei na faculdade. Temos aqui Ratatouille. É claro que não podia faltar o Mickey, versão Mickey. Agora sobre Frozen, eu tenho a Elsa, o Kristoff e o Olaf. E tem também o meu Olaf gigante, que tá lá em São Paulo. Agora vamos pra parte que muita gente adora, que são os Funkos. Eu não tenho tantos quanto eu gostaria, tá? Porque eu adoro o Funko. Só que aqui no Brasil, cara, é muito caro. O que que aconteceu que o Funko é tão caro no Brasil? É tipo, 100 reais. Todos os Funkos que eu vou mostrar pra vocês agora, eu comprei numa viagem só. Porque, tipo assim, o mais caro era 10, 12 dólares, no máximo. Que eram, tipo, os novos de Frozen. Mas eu lembro que o Gerrei Leão, eu comprei, tipo, por 5 dólares, 6 dólares. Temos o Timão, o Scar e o Rafiki. Exatamente. Funko a gente ama. Temos o Kristoff. Olha que coisa mais linda, gente. Elsa, poderosa, segurando o gelo. E o Olaf. E pra finalizar... Vai, Tata. E eu tenho esse Lumière pequenininho. E a minha peça favorita de todas, que é o Lumière de verdade. Ele acende. E foi muito engraçado, porque eu cheguei no caixa da loja pra comprar as outras coisas. E esse Lumière tava, tipo, atrás da moça que tava me atendendo. Quando eu bati o olho, eu falei... Moça, o que que é isso? E eu queria muito o relógio, mas tinha acabado. Eu preciso dos dois, entendeu? Pra botar na estante da minha sala. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo. De se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo com pessoas que também gostam da Disney. Que também colecionam. E que podem dar um presente da Disney muito legal pra gente. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu item favorito. E a gente se vê em breve. Me segue em todas as redes sociais. Se inscreve no canal. E a gente se vê semana que vem. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo, até o próximo e... Tchau! Ele se mexe. De alguma forma esse bicho se mexe? Ele mexe. Vai! Palpa, galera. Mania? Tá, vai.